Fala meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente No vídeo de hoje vai ser o vlog do dia dos pais e tudo mais A gente tá começando a gravar esse vídeo um pouquinho tarde A gente já fez churrasco, já almoçou, tudo mais Agora a gente tá indo pra um sítio Da tia do meu cunhado A gente vai arrumar, agora pra gente ir pra esse sítio Da tia do meu cunhado, só vai eu, meu pai, ah sabe Meus irmãos, meu cunhado, o Igor, a Vitória, tudo mais Aí eu vou gravar tudo pra vocês Antes de começar o vídeo vai deixando o like, se inscrever no canal Ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo Curte, comenta, compartilha com geral A Izinha tá lá em cima, na laje Aonde que a minha irmã tirou aquela foto de gestante, sabe Minha irmã e meu cunhado, então A gente vai pro sítio da tia desse meu cunhado Que fez o ensaio de gestante Enfim, não sei se vocês entenderam, mas é isso Depois vocês entendem melhor Aí a Izinha tá lá em cima com a madrinha O padrinho dela, que no caso é minha irmã E esse meu cunhado E eu vim aqui embaixo botar meu celular pra carregar Porque eu quero gravar lá, sabe E é isso Enquanto eu vou botar meu celular pra carregar, Izinha tá lá Meu pai também Enfim, gente A gente tá passando o dia aqui, deve ser mais uma hora já Por aí Agora são 2h38 Então a gente vai arrumar Vou deixar meu celular carregando por enquanto E depois a gente vai Aí eu mostro tudinho pra vocês Aí nós estamos lá em cima fazendo churrasco Só não vou mostrar porque O celular tá descarregado Então se eu levar lá pra cima ele vai acabar desligando E não vai ter como mostrar nada Mas enfim, se eu conseguir eu gravo e mostro Então, gente Eu mostrei um pouquinho como tá lá em cima Só que eu não Eu tenho que falar um pouco alto por causa da música Eu deixei com musiquinha de fundo Porque tá tocando música Se não pega direitos autorais Então é isso Até daqui a pouco Eu deixei com musiquinha de fundo E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. 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 Um beijo. Um beijo e até o próximo vídeo.